Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu ganhei do meu pai. Assim, ó. Fala, foi da escola. Foi da escola, gente, deixa eu te mostrar uma coisa. Mostra. Tenta abrir. Vai, força. Eita, meu Deus, machucou a bolsinha. Força. Ô, Lu, mostra sua camiseta. Foi do quê? Do aniversário de quantos anos? Quantos? Não, de três. Três anos. É. Gente, se vocês quiserem que eu faça um vídeo, se vai ter aniversário do Luiz ou não, vocês me falem aí. Mas antes disso, enquanto ele vai abrindo, eu tenho um canal pra indicar pra vocês. Oi, pessoal. Tudo bem? Espero que sim. Então, eu me chamo Kelly. Eu tenho um canal aqui no YouTube. O canal se chama Kelly Lima Oficial. A Milene Miranda, que é uma monte de pessoa, está participando da Corrente do Bem. Isso. Estão de YouTube divulgando outros YouTube pra todas crescerem juntos. Então, eu estou aqui pra vocês irem lá no meu multi-canal, conhecer o meu canal. Eles têm blogs, têm receitas, têm dicas. É bem legal. Vocês vão gostar. E espero que vocês me acompanhem lá. Fiquem com Deus. Um super beijo. Tchau. Tchau. É. É infantil, mas daí o outro. Cadê o outro que tem lá dentro? O Malkinza? Hã. O outro do Malkinza, o DVD. Ih. O que mais? E esse aqui do Super Relógio, tá bom? É, com as suas fotos, né? Da escola, né? Da creche, né? Quando você estudava na creche. Tá, agora deixa eu deixar a mamãe terminar de coisar aqui, tá bom? Tá. Então, gente, como vocês podem ver aí, o vídeo de hoje é o vídeo de atualizados, tá bom? É, gente, agora eu vou postar vídeo todos os dias, tá bom? Pra mim alcançar minhas horas. Então me ajudem aí a bater essa meta, por favor. Só tem até dia 8, gente. Infelizmente. Então esse vídeo vai hoje, na quarta-feira. E assim que você terminar de ver meu vídeo, gente, vai lá se inscrever no canal da Kelly, tá bom? Que vai estar aqui embaixo. É, Lu, não pode. Luiz, em cima da cômoda, gente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. É pouquinha coisa esse mês, tá? Então, nesse mês de outubro, ele vai estar utilizando essas aças flexíveis aqui da Enlance. E esse aqui, gente. Peraí, calma. Vocês podem ver, tá bom? É, o sabonete líquido da Xuxinha. Isso aqui é só um vidro que tá vazio aqui. Ih, esse negócio aqui do malatão. Não, isso aí não. É, ele vai estar utilizando também esse sabonete aqui da Hora do Sono, que já tá lá na saboneteira. Espera. Vai estar utilizando o shampoo e condicionador. Quando que tem lá da Dove acabar. E essa pomada, gente. Espera, Luiz. Esses aqui, ó, da Hugs, o suave e o chá de camomila, né? É, que é esses aqui. E esse aqui, gente. De, peraí, Luiz, calma, calma. Esse aqui, ó, ele vai estar utilizando a loção hidratante. E esse aqui, gente. O taco cremoso. Ai, que... O taco cremoso. E essa pasta aqui. Espera eu terminar de mostrar. O taco cremoso aqui. Vai estar utilizando esse creme de penteada Xuxinha. É, o perfume que tá aqui é o amarelinho. Ui, que é esse daqui, ó. Pomada, se precisar, pra algum machucado. Vai estar utilizando essa daqui do posto. E a Baby Mad, espera. E a Baby Mad, tá? E o repelente, ó. Da galinha pintadinha. E a colônia da Xuxinha. Lavanda da Xuxinha. Tá utilizando a Natural Baby. Gente, relevem que o Luiz hoje tá demais. Vai estar utilizando a da Kaê Baby. Com 50 unidades, tá bom, também. Vai estar utilizando... Esse aqui, deixa eu mostrar direito. Da Johnson, ó. Da Hora do Sono. Vai, mostra. E esse aqui, gente. Esses aqui, ó. Da Cotton Bichos. Com 48 unidades. E esse aqui, ó. Da Baby Wipe. Tá gravando, tá, gente? Da Baby Wise. Aí, ó, gente. São todos esses itens aqui que o Luiz já tá utilizando. É pouca coisa? Sim, é pouca coisa. Mas dá pra esse mês. Eu tenho certeza que dá pra esse mês. E tem esse aqui, ó. Que tá lá no banheiro. Pera aí. Aí, gente. Esses aqui, ó. Que estão em cima da bacia do banheiro. É o condicionador. E o shampoo da Dove, tá? E eu acho, gente. Que essa semana as toalhinhas aqui já acabam. Que eu acho que deve ter umas 50. Mas elas são 100 unidades. Eu acho que eu vou fazer a resenha depois pra vocês. Sobre elas. Ele vai tá utilizando também essa escova aqui dele, tá? Ó. E se precisar de trocar. Mas eu creio que não. Pegar essa azulzinha aqui, tá? E a pasta é a da Tandy. Tá toda aqui dentro do copinho dele já. De toalhas umedecidas, né, meus amores? Como eu mostrei pra vocês, né? O shampoo e o condicionador da Dove. E essa toalha umedecida aqui tá acabando. Fumaça no meu olho. Ô, gente. Caiu fumaça no meu olho esse aqui, ó. Fumaça não. Aí. Não coça. Não coça no mundo. Aí eu tenho que coçar. Aí, gente. São esses aqui, olha. Os atualizados do Luiz. Os atualizados dele, tá bom? Espero muito que vocês gostem. Já mostrei. Mostrei tudo. Vai deixando seu like aí. Se inscrevendo no canal se você não for inscrito. E ative as notificações. Desculpa, gente. O vídeo bagunçado. E pelas broncas que eu dei no Luiz. É que ele fique em cima. Senão eu não consigo gravar, gente. Então o vídeo vai sair assim mesmo. Tá bom? Então é isso, né, meus amores? Foi esse o vídeo de hoje. O que é que tem que fazer, Luiz? Deixar o seu like. Se inscrever. Se inscrever aqui embaixo no sininho. Não, ativar o sininho depois que se inscrever, né? Pra receber todos os vídeos. Né? Ajudar a mamãe. É, chegar direito. E ganhar o dinheiro dela. Aqui. Ativar o sininho aqui embaixo, tá? Olha aqui pra cá. Você não tá olhando pra câmera? Ah? E fala beijo. Beijo. Tchau. Tchau.